A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente Recebeu na tarde desta sexta-feira, 28 de dezembro Uma denúncia de maus tratos contra uma criança de 6 anos Que era mantida acorrentada pelo pai e a madrasta Em depoimento, o garoto contou que apanhava muito do casal E que não era bem alimentado Qualquer criança, ele falou que a casa é velha E que ele também apanha Entendeu? Então ele costuma fugir E aí eles pegam para ele não fugir Correndo De acordo com o delegado O casal responderá a inquérito por cárcere privado e maus tratos